E aí galera, vamos dar uma girança Olha galera, a pistolinha aqui, tá pedindo 60 contas E aí ó E aí galerinha, uns joguinhos aqui de Xbox, tá tendo 60 A Homeman Salve galera, Fabio Grame na área Galera, acabei de chegar aqui na feirinha, na cachoeirinha Tá aí o Macaco Samurai, dá um salve aí macaco Salve, bom dia Bom dia, vamos ver se a gente acha uns itens aí, as relíquias Se você gosta desse conteúdo aí, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like Aí galera, aqui na banca do Silvia, joguinhos de Wii, Play 3 Se contorna de Play 3 tá quanto, mano? E o do Wii, do Switch? E esse conteúdo aí do Play 3, do Play 3 aí, paralelo, Play 4 É, cinquenta Cinquentão Não, nada a ver, irmão Será? Será que é original? Olha aí galera, os joguinhos aí a partir de 30 Cinco reais o CD, o Samurai tá vendo aqui, eu já tô trollado Abre aí, o que que tem dentro aí, ó Ah, tem um presentinho Olha, eu vou achar lá É, fi, logo dos Michael Jackson Como é que o Michael Jackson é lá na porta da casa dele, Michael? Isso Aí galerinha, ó Tão de boneco, boneco aqui, ó Brinquedo também, ó Aí vai ser variável, a partir de um real, ó Tá tirando mais ainda Agora tem que fuçar, tem que garimpar bastante do cachorro É, você acha? É, eu acho Mas achou um Olha o Spine da Samsung Olha aí, ó Olha essa mão Aí, Spine azul, azul, embaixo Azul aí, ó É É, espinha, Spine, sei lá É esse troço aí O inglês tá em dia, galera É, claro É claro O inglês tá 10 Tá 10, ó 10 É, marca em inglês Daniel, lembra isso aqui, Daniel? Os brinquedinhos Os brinquedinhos Os brinquedinhos Os brinquedinhos Os brinquedinhos a partir de quanto? Se você levar as luzes, eu faço 40 dias Oi? Os brinquedinhos a partir de quanto? Os brinquedinhos Os brinquedinhos é 3 reais 3 reais É, 3, 1, 3, 2, 5 3, 5 Aí os gamezinho Tá? Os game É, o completo 130, que é esse aqui E esse aqui, 50 E esse que você tá na mão? Esse aqui, é Com um cartucho e 100 reais 100 reais Com um cartuchinho Oi O livrinho Esse livrinho aí, moço Eu passo 2 reais Pra você levar O DVD também É Aí, galera O que é que você bota, você fica uma batinha Controle, equinércio, fonte É verdade O rapaz pediu 400 paus Tá destravado, né? Estravado É, estravado Olha, galera O mortalzinho O mortalzinho Sega Saturno Street Fighter Do filme Do filme Do filme Do World Reels Meu, só jogão da hora, hein, meu Jogasse Jogasse Só jogo top, ó Aí sim Dá um salve aí, mano Dá um salve aí, galera Só gente feia, galera Abre maria, ó Vai Corinthians Você é louco É um pior que o outro Olha aqueles ali, ó Olha irmão do Roy Olha a pistola aqui, ó Tá pedindo 60 conto Economia Original, ó É só isso aqui Show de bola, hein, meu Qual mínimo que você faz? Isso aqui É isso mesmo, não tá caro não 60 conto, não tá caro não Faz um mínimo aí pra levar É, mano E aí Vamos vendo aqui, galera Vamos ver Não pegar ou eu pego Não pegar comigo ou eu pego Vamos ver, galera Não, pô, não vai lá que você Eu vou lá que eu vou no banheiro Vamos ver aqui, galera Vamos desenrolar aí, galera Uns joguinhos aqui de Xbox Outro ano 60 Homem, Far Cry Esse aqui Homem, Xbox Tem que ser central A gente não sabe os preços É, o rapaz não tá aqui Esse jogo aqui dá uma aventura É, é legal O desenho até que é bacaninha, velho Aí, galera Um bike que dobrar, velho Quanto que é lá, tá? 300 conto É, mano Opa Aí, galera, ó Isso aqui, esse lote aí Um negócio Depois eu mostro mais detalhes pra vocês Eu já não vou conseguir ganhar Margem de lucro é pequena É, eu também não Olha, galera 64 Esse aí, ele entra a luz vermelha Luz vermelha, né? Ele entra a luz verde E já muda pro vermelho Certo E tem o Play Prata Aqui também, ó Não liga nada Não acontece nada Nada E tem os memory cards aqui também, ó Olha aí É E as fontes e tal Aí tem Tem a entrada também, ó É Tem três originais aí E três que não é o final, né? Aí esses assim Que tá sem nada É que funciona? É, isso aí funciona Entendeu Acho que tem uns quatro mil reais de cards Qual o mínimo que você faz aí Pra não levar tudo, mano? Tem que fazer um mínimo Pra não levar alguma coisa também, mano Aí, galera Vamos ver os gigantes Um Zelda Dela Paralela Translúcido Só com alguma coisinha aqui na tela Mas tá ligando É Liga e já fecha a imagem Mas tá ligando A gente vai pegar Salve, galera FireGaming na área Galera Vou mostrar pra vocês aí Os itens da caçadinha Peguei bastante coisinha No precinho, ó Peguei essa pistola aqui Da Konami De Playstation Playstation 1, ó Vou mostrar aqui pra vocês Mais detalhada Olha aí, ó Konami, ó Original, tá? Tá em perfeito estado O rapaz tava pedindo 60 reais E acabou fazendo por 50 reais, ó Peguei junto com o Daniel ArcadeCast, ó Essa pistola aqui da Konami É uma pistola de 1995, ó Ela tem uns jogos específicos, tá? Área 51 Eu esqueci o nome do outro jogo Dark Shows Não, não é Dark Shows, não Eu esqueci o nome dos outros jogos Mas eu lembro que tem Área 51 Não sei se é Dino Crisis E tem outros joguinhos mais aí E só dá pra jogar em TV de tudo, tá, galera? Se for uma TV mais nova aí Ela não aparece a imagem não, beleza? Só que eu não vou fazer o teste aqui pra vocês não Que vai ser muita coisa pra mostrar, tá? Aí, galera, ó Peguei também uma caixa lá Cheia de games lá Não sei se vocês viram no vídeo Veio esse Xbox, ó Xbox 360 Veio um Nintendo 64 Esse Nintendo 64 tá na casa do Daniel, tal Dei pra ele fazer o teste O rapaz falou que esse Xbox não tava... Tava dando luz vermelha Só que eu coloquei ele na tomada Já tá até ligada a fonte ali, ó Ó Olha, ele não liga, tá? Não tá nem ligando, ó Esse aqui eu tomei bucho, ó O rapaz falou pra mim que tava ligando E dando luz vermelha Nem luz vermelha não tá dando, tá? Então esse aqui eu me lasquei Eu vou mostrar pra vocês aí os itens que eu peguei na caçadinha Os itens aí, galera Eu vou pedir pra vocês aí se inscreverem no canal Ativar o sin e deixar o like, beleza? Eu vou mostrando as coisinhas aí Eu vou pegar a caixa Vou colocar aqui em cima Que a caixa tá aqui no chão, ó Aí fica mais fácil, beleza? Aí eu vou mostrando os itens desse cara Passo a passo, tá bom, galera? Vou deixar aqui Controle e vou pegar a caixa aqui Só um minuto Bom, galera, ó Na caixa veio, além do... Esse Xbox Veio Nintendo 64 Veio esse Playstation prata, ó Tá em ótimo estado também, ó Tá com uns riscos assim superficiais por cima Né, ó Em ótimo estado O rapaz falou pra mim que não tava funcionando, tá? E realmente não estava funcionando Só que eu... Ao abri Higienizei, né? E mexi nele, galera Dei uma mexidinha nele aí por cima aí E eu fiz ele pelo menos acender a luzinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela tá acendendo a luzinha, né? Olha lá A luzinha vermelha Vou mostrar o restante dos itens Depois a gente faz o teste aqui E vê se vai funcionar, beleza? Então vamos lá Ó, galera Veio também Controle de Playstation 2, ó Original Tem uns que ele falou que tá funcionando E outros não Esse aqui não tá identificado Acho que provavelmente deve estar funcionando Né? Ó Aqui, ó Outro controle de Playstation 2 Só que é paralelo Até com o fio aqui colado Não sei se tá todo aberto Tem que ver Tá sujo ainda, né? Ó, fonte do Playstation 2 Paralela, né? Ó Outra fonte do Playstation 2 paralela Ó Outro controle de Playstation 2 Esse aqui é paralelo também Mas esses daqui é provavelmente Os que estão zoados Que estão identificados É isso mesmo Original Só que tá com O plano que tá com O dispositivo de analógico ativado Esse aqui é analógico esquerdo Tá zoado E esse aqui Liga Deixa eu ver Liga Não dá comando Aí, galera Ó Veio também Um cabo de energia E três Cabos AV Aí, ó Três cabos AV E também vem uns Memory Cards, ó Vou botar aqui pra vocês Ó Os memory cards também Transparente E os memory cards que eu dei Tem um do Playstation 1 Beleza? Então vem bastante coisa, galera O rapaz tava pedindo Duzentos e pouco E a gente negociou lá Pegou no valor Nem abaixo Saiu R$120,00 R$130,00 R$120,00 Alguma coisa assim Tá? Então vamos lá Vou fazer o teste aqui do Playstation Vou ligar aqui a TV Vou deixar as coisas aqui em cima mesmo, galera Pra não ter que tirar, tá? Ó Vou pegar agora um jogo Pra gente fazer o teste E já pegar um controle desses aí Que tá falando que tá funcionando Beleza? Dá mais um pause aqui Bom, galera Coloquei o joguinho aqui do Street Fighter, tá? Beleza? Vamos fazer o teste aqui Vamos ver se tá ligando Ó Acendeu E coloquei o controle também Que ele supostamente não marcou nada Né? Vamos ver se vai funcionar Aí, ó O Playstation tá ligando Desligar, né? Quando eu acertei ele, ó E tá funcionando Aí, ó Coloquei um detalhezinho aí E consegui dar jeito Tá? Vamos ver se vai funcionar certinho, né? Ó, o controle acendeu Deixa eu ver se vai ver mesmo Opa Aí, tá funcionando o controle Coloquei o jogo Street Fighter, tá? Vou testar aqui o controle Pra gente ver se funciona certinho mesmo E muita coisa, hein, galera? Muita coisa mesmo Vou fazer o teste de tudo Senão vai ficar muita coisa pra testar Vamos ver O jogo funcionando Vou colocar no Training aqui Normal Pegar o Fiken Control View Vamos ver se vai funcionar certinho Controle Aparentemente tá funcionando, né, galera? Aparentemente aqui deu bom o Playstation Aí, galera Tem outro vídeo de Playstation aí Se vocês quiserem Eu vou deixar um cardzinho Pra vocês que estão assistindo, beleza? Ó, vamos ver Deixa eu ver Será que não vai? Vai sim Ó, trás, frente, cima Baixo Quadrado, X Triângulo, bolinha Ó É, isso aqui já não tá funcionando L1 Os de cima já não tá funcionando, galera Ó Vamos ver Esses aqui já tá funcionando Agora, não sei se esses aqui Não funcionam nesse jogo Aí, tá já apertando sozinho O botão Start Start tá apertando sozinho Tá com mal contato, tá? Mas assim Pelo menos funcionou em partes, né? Aí, ó Até o outro R também tá funcionando Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito Se inscreve aí Se inscreva nos canais parceiros ArcadeCast, Chavo Retro E Nerd The Game E Carol Personalizado Beleza, galera? No Instagram E tamo junto Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí